A assessoria pediu pra gente esperar um pouquinho, ele tá vindo com passos lentos aqui, o Verrete, porque ele tá muito emocionado, ele tá com a mão no rosto, tá muito emocionado. Ele não se conforma, Sofia. Ele não quer falar. Porque a classificação tava na mão do Vasco, né, Luiz? Milito chegou nele agora pra consolá-lo. É, um gesto carinhoso e de um grande, né, de um grande. Só os grandes conseguem fazer isso, né, se colocar na pele do adversário. E o pensamento do Verrete é isso, né, tava tão próximo, a gente tava bem na partida, a gente saiu buscando um resultado, né, tentando reverter e numa jogada individual a gente... E não tava correndo grandes riscos até o gol do Hulk. Exatamente, exatamente. O Atlético não tava bem na partida, né. O Atlético resolve a partida num, assim, espetacular individual do Hulk, né, desse aí que tá sendo comemoradíssimo, né. Mas também tem seus méritos, o Atlético, pelo primeiro jogo que fez em Belo Horizonte. Né, é um time de altíssima capacidade técnica. Hoje não teve bem, mas... Quando, né, Rick? Quando apertou, caiu no pé do craque e ele botou lá dentro. E jogo de mata-mata é isso, Luiz. Às vezes o time faz uma grande partida, como o Vasco fez, e acaba não levando a vaga pra grande final, no caso do jogo hoje. É um jogador que é diferenciado, é um jogador que num lance ele decide uma partida. Mas eu tô com o Verrete, o Verrete entende a grandeza desse time do Vasco, o Verrete entende que eles tinham capacidade de sair daqui classificados, que fizeram uma grande partida e infelizmente não conseguiram. Por isso esse lamento, essa tristeza. Luiz, eu tentei de todas as formas aqui falar com algum jogador do Vasco. O João Vítor não quis falar, o Verrete estava muito emocionado, desceu também. Emerson Rodrigues, assessoria, disse que ninguém ia falar agora. Vamos ver se depois, na zona mista, algum jogador para para falar com os jornalistas. A festa de São Vítor! Dirigente hoje, veio pro lugar do Rodrigo Caetano. Faz um grande trabalho, né? Se adaptou muito bem a essa função o Vítor. Conhece, é ídolo histórico. Henrique, conhece bem a fera. Ele é o diretor de futebol hoje. É, mas me salvou o Asterlante, viu? 2003 que fala. Aquela perninha esquerda, hein? Obrigado, São Vítor. Tá aí o Hulk decisivo mais uma vez, determinante. Para mais uma partida importante do Atlético, para mais um resultado fundamental. Um empate com um tremendo sabor de vitória. Um empate que leva à decisão da Copa do Brasil. E, Luiz, o Léo estava fazendo um grande jogo, né? Não tinha dado um milímetro de espaço para o Hulk. Todas ele ganhava, ele chegava, pressionava. Quando ele não antecipava, ele chegava botando a carga em cima do Hulk. Derrubava e saía jogando. Quando ele deu meio metro, aí dá meio metro para um cara. Fica difícil. Vamos lá, Guto. Chegando aqui o herói atleticano, o Hulk. Que golaço, né? Se ainda não tinha feito gol na Copa do Brasil, guardou para o momento decisivo. Um golaço muito importante, né, Hulk? Muito feliz. Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer a massa que está sempre nos apoiando. Não é mesmo uma quantidade menor hoje, mas vieram, fizeram barulho. Agradecer ao meu scout, que faz um trabalho excepcional. E falou que hoje a chance de fazer gol seria no canto direito no alto do goleiro. Ou cruzado no canto esquerdo do goleiro no chão. Então, a primeira oportunidade que eu tive de bater no canto direito no alto, eu fui feliz. Então, isso mostra o trabalho que a gente faz. É muito bem feito. E a gente fica muito feliz e gratificante de chegar mais no final com essa camisa aqui. Agora, terça-feira, temos mais um grande jogo diante de um grande adversário. na nossa casa para fazer os primeiros 90 minutos. Como um dos melhores que a gente vai fazer agora, com fé em Deus, para ir buscar também mais o final da Copa Libertadores, com fé em Deus. Richarlison está te mandando um abraço. O jogo estava bem complicado, né? Aquele chute, o que você pensou naquele momento? Jogo até mais difícil do que vocês imaginavam. Um abração aí para o Richarlison. Um grande comentarista, né, uma dessa parte. Ele, quando abre a boca para falar, fala muito bem. Então, parabéns aí, Richarlison, se continua assim. O jogo bastante pegado. A gente não tinha muito espaço. A zaga do Vasco fizeram um trabalho excepcional hoje. Não deixava a gente virar de frente. Então, muitas das vezes, quando a bola chegava, a gente não deixava a gente dominar tranquilamente. Sempre vinha puxando, empurrando, fazendo várias faltas ali. Então, dificultava muito o nosso trabalho ali. O nosso estilo de jogo, que é virar, ir para um, dois. Infelizmente, não tinha tanta oportunidade assim. E nessa bola que o Escapa já me posicionei para dominar a bola já, para finalizar. E o Escapa me achou ali com um passo excepcional. Eu já consegui dominar e ela ficou limpa para bater no gol. Então, eu fui feliz com a finalização. Agradecer a todos os meus companheiros, que a gente lutou para caramba até o final. O time do Vasco é um time que vem fazendo uma grande Copa do Brasil. E aqui em casa, é muito difícil de ser batido. Uma torcida maravilhosa, apoiando até o final. Então, a gente sabia das dificuldades. Então, a gente ficou muito feliz por esse resultado. Obrigado. Parabéns, Hulk, Luiz. Hulk! Como o Roger falou, o Léo deu um pequeno espaço. E aí, o incrível não perdoa. O gol da classificação do Atlético. O gol de Hulk. Um para o Vasco, um para o Atlético. O Atlético, na decisão da Copa do Brasil. Hulk, bola na rede. Está vendo aí, Scarpa, show Hulk. Com algum espaço, ele levanta a cabeça. Vê o posicionamento do Léo Jardim. E aquela bola, isso é um gol que ficou muito comum nos dias de hoje. O jogador tem essa capacidade técnica. Ele bate tirando do goleiro, encobrindo o goleiro. Aí, Ederson, comemorando. Alô, galera do 4K. Foi bom demais estar com você com essa imagem de cinema. Daqui a pouquinho tem troca de passes. Richard.